Há espíritos que escurecem suas águas para fazê-las parecer profundas. Nietzsche diz isso, bem-vindos ao Gotas Estoicas e querido sobrevivente mano e mana de alma. Talvez você está caindo no jogo da mãe narcisista que está ali escurecendo as próprias águas para parecer que é profunda na maldade. Talvez você está catastrofizando através das manipulações que a sua mãe narcisista faz do que ela é capaz de fazer. Através das chantagem, através do tratamento de silêncio porque você reagiu a alguma coisa errada e perversa que ela fez. E esse medo está te paralisando de prosseguir com o contato zero, de prosseguir se afastando dela, de prosseguir dizendo não, do não que você deu e ela não gostou. E aí os narcisistas fazem tratamento de silêncio, campanha de formatória, fazem tudo se transformar em algo grande. Algo que você fica com medo de não conseguir lidar. Assim como os demônios, os espíritos, que Nietzsche fala aqui, que escurecem suas próprias águas para parecê-las mais profundas, para que as pessoas tenham mais medo de cair ali naquele poço, naquele rio. Assim os narcisistas também fazem. Quando eles se sentem atacados, quando eles se sentem em perigo, eles iniciam campanha de formatória, enfim, são muitas artimanhas, né? Para parecer que a coisa vai ficar feia para o seu lado, quando na verdade nada vai acontecer. Mas o medo, os anos de manipulação que você passou ali cativo com o narcisista ou com a mãe narcisista nessa relação, fazem com que você tenha medo. Medo do desconhecido. E esse desconhecido muitas vezes se traduz em medo dos parentes se afastarem de você, por causa da campanha de formatória, medo do que vão pensar a respeito de você. O medo, normalmente a raiz do medo é o desconhecido. Medo da sua vida, longe da sua mãe narcisista, porque ela está fazendo tratamento de silêncio, você acha que não vai conseguir sobreviver. Não tenha medo da escuridão, das águas da sua mãe narcisista. Muitas vezes são só águas rasas, águas rasas, águas rasas, que ela está escurecendo ali para te fazer ter medo. Prossiga com a sua meta, prossiga com o seu objetivo e prossiga a sua caminhada rumo à superação, rumo à cura, porque é isso que você merece. Você merece ser feliz, ser curado, ter uma vida abençoada, longe de quem te abusa, longe de quem te faz mal. Esse foi o Gotas Estoicas de hoje, uma gotinha pequenininha que pode acrescentar no seu dia. Espero que tenha acrescentado em algo. Um beijo para você e nos encontramos no próximo vídeo. Tem o meu Instagram, como.superar.narcisistas. Aproveita, pausa esse vídeo, abre seu Instagram e me siga lá. Eu falo sobre mães narcisistas e tem cupom de desconto ainda valendo mulher20 para o método online como superar mães narcisistas. Um abração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.